Bom, e da fera do ringue, agora a gente vai pra fera dos palcos. Com imenso prazer que a partir de agora eu converso com a Michele Mara. Bom, com certeza você que tá em casa já deve ter visto a Michele. Seja bem-vinda, Michele. Tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui no teu programa. Uma honra pra mim estar aqui. Prazer é nosso. Tô muito feliz. Obrigada. Bom, a Michele, pra quem não sabe, ela já participou do programa do Faustão. Você foi a cantora revelação, aliás, a melhor intérprete do Brasil interpretando a ícone da música negra americana, que é a Aretha Franklin. Sim. A gente já vai falar sobre isso, porque, na verdade, a música tá no teu sangue, né? Eu queria que você falasse um pouco, desde a tua infância, que você já tem a família toda aí na música. Então, a minha família vem... eu venho de uma família de músicos, desde o avô, do pai e tal. E eu comecei a cantar uma banda montada por um tio meu, né? Que era uma banda gospel. E eu cantei nessa banda até meus 25 anos de idade, assim, com toda a família. E foi um tempo muito produtivo, onde eu aprendi ali, eu aprendi o que é o canto, o que é cantar. Descobri essa minha paixão pelo canto mesmo. E ali tudo começou, com a minha família, com a minha mãe. Bom, e quem não sabe, muitos grupos musicais vieram também da música gospel, né? O exemplo é o U2, que cantava músicas religiosas. O Alice Cooper também, né? Cantava músicas religiosas. E como é que foi... como é que é essa mudança do gospel? Daí você foi pro Hitman Blues, você foi pro Soul. Na verdade, tem uma semelhança, porque são músicas cantadas com coração, né? Sim. No ano, eu me formei em canto popular no Conservatório de MTB. E no ano que eu estava me formando, tinha uma banda de rock progressivo, que me fez um convite para cantar com eles num show de tributo ao Pink Floyd. E a pianista que acompanhava a minha professora falou, olha, meus irmãos vão ter um show deles num bar aqui de Curitiba. Eu sei que não é teu estilo, você canta gospel e tal, é uma banda de rock e tal. Mas o que você acha de você cantar? A música é tua cara, não vai te comprometer porque não fala nada. A música fala ou, 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 ou. Então, eu acho que é a tua cara. E eu fui, assim, cheguei lá num lugar todo estranho. Estava na minha cara, que eu não pertencei àquele lugar. Mas, assim que eu pisei no palco e comecei a cantar a canção que era The Great King in the Sky, Pink Floyd, ali que começou tudo, assim, a minha carreira de verdade ali, que foi o divisor de águas, assim. A galera do Rock in Home abraçou de uma maneira que eu não imaginava tanto. O amor que eles têm por mim. Depois disso, conheci tantas bandas de rock que me ajudaram na minha carreira, até eu entrar na minha banda de soul, que é a Big Wilson Soul Band. Tá, e a Aretha Franklin, como é que ela entrou na tua vida? Então, quando me convidaram para entrar para a Big Wilson, surgiu a ideia, vamos fazer então um tributo à Aretha, a gente sabe que você canta, algumas coisas dela. Vamos fazer. Então, assim, aí que eu comecei a estudar a Aretha Franklin. Então, a gente fez vários shows de tributo dela, e dali tinham vídeos meus até chegar no programa, né? É, e na verdade, assim, é uma mudança meio brusca, né? Porque você falar, assim, do gospel, né? Você está falando sobre religião, de repente você cai num mundo que é o rock and roll, que é um mundo supostamente meio diferente, assim, né? É, um pouco diferente, na verdade. Assim, conhecendo as pessoas que frequentam, que curtem o rock and roll, a gente vê a diferença só estar na força da música. Porque a música gospel fala do amor de Deus, e o rock and roll fala da vida cotidiana e tudo mais. Só que eles são ditos como os rebeldes e tudo mais. Só que eu me apaixonei pelo rock and roll de um jeito que eu não imaginava. E ali, realmente, foi a minha escola, minha segunda escola do palco, na verdade. Porque você cantando na igreja, você não tem aquele compromisso de você ter que cantar bem o tempo inteiro. Não, você está se comunicando com as pessoas. E no rock and roll, no soul, uma cantora profissional é outra coisa. Você está ali como entretenimento. Você tem que levar outra coisa para as pessoas. As pessoas estão lá para te ver cantar. E na igreja, não. As pessoas vão lá procurar Deus. Então, essa é a diferença, assim. Mas o canto, a vontade de cantar e o jeito de cantar, eu sempre cantei do mesmo jeito. Com certeza a gente acredita nisso. Quem conhece teu trabalho já sabe disso. E falando nisso, eu vou aproveitar e vou pedir para você cantar um pouquinho de Aretha Franklin para a gente, para o pessoal que está em casa. Então, vamos lá. A música, então, do programa. Olha, quem sabe faz ao vivo, hein, gente. Vamos lá. O que você quer, baby, I got. O que você precisa, você sabe que eu tenho isso? Oh, minha habilidade é para o respeito. Ei, baby, quando você chegar à casa, Uau, pessoal ali arrepiado, Pelé arrepiado. Parabéns, realmente muito bom. Então, que música não pode faltar também no teu repertório? Porque hoje você já, além da Aretha, você tem a sua banda, você tem alguns trabalhos paralelos, né? Sim. Tem aquela que não pode faltar no teu repertório? Não, a Aretha nunca pode faltar, mas, assim, as pessoas pedem muito Sandra de Sá, por exemplo. Olhos coloridos. Adoro, adoro. Tem várias histórias fantásticas sobre essa canção. Inclusive, assim, Deus é a única negra roqueira, hoje, considerada aqui, né? Então, por exemplo, de estar num bar de rock, estar numa banda de rock tocando Led Zeppelin, e seus amigos, Michele, venham cantar com a gente. Ainda vai cantar o quê? Vamos cantar um som, então. Olhos coloridos da Sandra de Sá, e ver todos os cabeludos banqueando, cantando um som no bar de rock. É sensacional. E sempre acontece. Então, olhos coloridos, eu tenho que cantar. Bom, a gente não está no bar, né, gente? Mas vamos pedir olhos coloridos também, por que não, né? Dá para dar uma canjinha? Sandra, é demais, né? Demais, demais. Bom, você teve a oportunidade de tocar no Criança Esperança, aliás, um reconhecimento maravilhoso para a sua carreira, nada mais do que justo e merecido, né, Michele? Tanto tempo, porque às vezes as pessoas que estão em casa, ah, conhece agora a Michele, mas Michele, desde quantos anos? Muito novinha, já aí na estrada, tem uma longa, né, toda uma dedicação aí ao longo da vida, né? Então, quer dizer, essa participação no Criança Esperança foi um pouco do reconhecimento desse teu trabalho. Como é que foi cantar com todo esse povo lá? Ai, foi muito legal, porque, assim, o programa desse ano falava sobre a imigração dos povos que vieram para o Brasil. Então, eles escolheram ícones da música, do seu segmento, para cantar. Então, eu fiz a parte da música negra, a influência da música negra no Brasil e no mundo. Então, estava lá Carlinhos Brau, Negra Ali, Chico César, Jorge Bem, também estava contado, mas não foi quem mais que estava. Ah, uma galera, sim. Tony Garrido, né? Léo Maia. Léo Maia, o filho do Tim Maia. Então, e Michele Mara, junto com eles. Então, cada um, e foi feito um arranjo muito bacana. Nós fizemos, veio a Miss Moon, Miss Universo, né? Que é uma negra maravilhosa. Maravilhosa. Foi linda, assim. Então, o programa foi muito lindo. E foi muito emocionante de você ver as pessoas que você via na TV e, de repente, você está ali no meio deles. De igual para igual. De igual para igual, junto com eles, conversando. Eu sentia momentos, por exemplo, porque eu vi a Xuxa, por exemplo. Eu quase tive um treco, porque eu sou... Você foi a baixinha da Xuxa? Foi a baixinha da Xuxa. Eu fui a sua baixinha. Eu comecei a chorar. Eu estava conversando com o Carlinhos Brau, assim. A gente tem eu e a Kátia Drummond, uma cantora que foi comigo, uma amiga, trabalhou com ele muito tempo. E ela chegou para dar oi para ele, assim. E eu paralisei. De repente, estava eu chorando e ela só riu para mim. E dizendo, assim, é, você foi uma baixinha. Isso foi muito legal. O Renato Aragão também, muito simpático. Tratou a gente super bem. Então, foi momentos bem bons. Que bom. Parabéns. E além do Criança Esperança, você também participou de um programa da SBT, né? Sim, foram dois. Em 2009, foi o Astros, que tinha mudado de Ídolos para Astros. Fiquei até na semifinal do programa e perdi para uma cantora de sertanejo, na votação popular, por 1%. Ai, meu Deus. Aí, depois, rolou Faustão. Não, brigar com sertanejo. Nos dias de hoje, eu posso te dizer que é meio injusto, né? Não dá. Enfim, deveriam separar por categoria, porque não tem nada a ver absolutamente, né? Sim, aí foi bem frustrante, na verdade. Fiquei muito chateada, porque estava na cara que eu cantava muito mais que ela. Mas, enfim, merecida. Ela ganhou, as pessoas votaram, foi o voto. E depois que eu ganhei o Faustão, aí me chamaram para voltar no programa, que daí já era qual é o seu talento. Depois de ter ganho, aí eu fui com a Mareta mesmo. Também fiquei na semifinal e tal. Eu ganhei uma Argentina na final, ela cantou música lírica e tal. Foi legal. Foi bacana. Foi uma experiência bacana. Mas, assim, dessa vez eu voltei já como campeã. Então, o tratamento foi diferente. Daí eu já fui convidada, não tive que ficar na fila. Porque a primeira vez, em 2009, eu era a última candidata de mais de, sei lá, 5 mil pessoas que estavam naquele dia. Eu fui a última da fila. Porque o dia inteiro, dessa vez, não. Eu fui convidada, telefonemos, eles assistiram. Então, assim, recebi os louros, assim, sabe? De todo o sucesso que foi o programa. Ter ganho como a maior imitadora da Areta. Bom, em 2013, com certeza, promete muita coisa. Daqui a pouquinho a Michelle vai falar para a gente aí dos projetos de 2013. Só que antes, vamos chamar a Agenda Cultural para você que vai ficar na cidade para ver as opções que você vai ter. Dá uma olhadinha. A exposição de Cavalcante Brasil e Modernismo acontece até o dia 17 de fevereiro no Museu Oscar Niemeyer. No Museu da Gravura de Curitiba, autorretratos, livros de artista, construção e processos. Obras do acervo municipal de artistas como Andy Warrow e Cido Meirelles. O museu fica na Rua Presidente Carlos Cavalcante, 533 no centro. E no Muma, coletiva de 10 artistas que atuam com grafite. Até 13 de janeiro, o Museu Municipal de Arte fica na Avenida República Argentina, 3430 no Portão. Está aí, então, algumas dicas culturais para você. Eu aproveito e também já dou uma sugestão para você que quer presentear aí nesse final de ano, comecinho de ano. Está aqui dois discos, CDs fantásticos aqui da Michelle, que vai falar. Pode falar um pouquinho desse trabalho, Michelle? Então, esse trabalho primeiro é da Big Wilson Soul Band, que é a minha Big Band, um CD de soul. E esse é um CD de jazz com o Jeff Sabaghi, composições próprias e de amigos. Está certo. E 2013, promete? Promete. Vamos trabalhar nesses dois discos aí, gravação de videoclipe, em um monte de show já tem agenda, até julho já tem agenda. Estamos trabalhando. Shows em Curitiba? Curitiba, fora daqui. Estamos cogitando ir para fora do país também com esse disco. Isso é bacana. Que beleza. A gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Olha, infelizmente o programa está voando, o tempo está correndo. Vou aproveitar e chamar o Pelé para cá um pouquinho. O último programa do ano que a gente está aí. E a gente deseja tudo de bom para você que nos acompanhou, né Pelé? Fala aí. É, isso aí. Feliz 2013, né? E vamos aí. 2012 foi legal, né? Mais bye bye 2012 e que venha 2013 com muita saúde e muita... E tudo de bom. Tudo de bom para todos nós. Eu vou pedir para encerrar, logicamente, agradeço demais a sua presença. Foi uma honra. A gente vai estar acompanhando você em 2013. Eu já tinha visto você algumas vezes aí cantando. Realmente você é poderosíssimo. O pessoal que está em casa, pode conferir. Eu tenho certeza que vai brilhar muito mais porque você realmente merece. Você tem talento. Tudo de bom para você, viu? E a gente vai pedir uma música para você para encerrar o nosso programa. Pode ser? Obrigada. Parabéns também. Curitibana, hein? Curitibana, hein? 2013 com tudo. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed Wash my sins away Oh, every day Without me how Without me how To wash For the rain Oh, every day